Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dayholder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje dia 30 de setembro, o último dia, o último pregão aqui de setembro, vamos fazer a nossa compra diária de ações. Eu vou fazer meu disclaimer, não faço nenhum tipo de recomendação aqui no canal, meus vídeos. O meu único objetivo aqui é compartilhar informações do meu projeto pessoal, onde eu pretendo me aposentar com o rendimento e o crescimento patrimonial desses ativos. E não faça isso, não replique o que eu estou fazendo sem auxílio profissional ou sem estudo, pois existe risco de perda patrimonial. Bom, vamos aqui para a nossa carteira com o objetivo de equilibrar. Hoje o que ficou um pouco para trás aqui percentualmente aqui do objetivo é alupar. O objetivo dela é 2%. Eu vou fazer ainda uma análise, vão entrar mais alguns ativos aqui na carteira, mais alguns fundos imobiliários. E eu vou analisar essa questão das units, aí se eu não vou passá-las para 3%, tá? Mas por enquanto eu vou trabalhar em alupar com 2%, ela está com 1,8%. Alup, 11%. Então alupar, ela está com um preço razoável, uma empresa que está crescendo e não vai ter problema com liquidez. 1,5% está ótimo, está com 2,7%. Tem margens líquidas boas, apesar de a margem caindo. A gente vai fazer um comparativo aqui, um demonstrativo de resultado. Inclusive eu quero comparar com Taesa. E por que não colocar aqui a questão de margens, a ENG, junto, né? Opa! Deixa eu colocar aqui. Vamos comparar a questão da margem, algo que eu percebi em alupar. ENG. E por que não colocar energias do Brasil também? Apesar que Taesa, mas talvez lá na parte da transmissão, para a gente acompanhar a questão das margens, né? A gente vê que a energia do Brasil está mantendo margens. ENG. Eu gosto bastante, mantendo e aumentando margem. Aí nós viemos para a Taesa, que talvez seja a empresa mais parecida com ela, assim. Diminuir um pouquinho, talvez é algo do setor mesmo da transmissão, né? Que ela está, com as margens que estavam lá em torno de 80%, estão em torno de 40%. Agora. Mas então aqui, alupar. Eu vejo que a receita líquido aumentando, novos projetos entrando, né? As margens diminuindo, o EBIT operacional aumentando, resultado financeiro mantendo na média, lucro líquido correspondendo bem. Provavelmente os novos projetos aí que estão entrando, estão dando resultado. Ativo aumentou, por conta dos investimentos, a dívida também. Patrimônio líquido, isso aqui é interessante, olha aqui, show de bola no longo prazo, ó. Patrimônio da empresa para cima, né? Isso aqui é o que interessa. Vamos acompanhar a dívida da empresa aí, e o lucro líquido dela também, né? O lucro líquido no longo prazo, a gente percebe que é sempre crescente. Eu gostei da empresa, estudei ela, analisei os ativos, então eu acredito que ela tem espaço aqui no projeto, né? Para minha carteira previdenciária. Então, o aporte em... Alup. Alup 11. Vamos colocar aqui o fracionário. Ela tem a Alup 11F. Ela não tem, infelizmente, a Unity não tem o 100% tag along da ON e da PN. A gente tem negócio aqui, está equilibrado, não tem spread. Então, vamos fazer o aporte aqui. O que mais vai se aproximar? 74 reais. O que mais vai se aproximar aqui vão ser duas ações. De Alupar. Vamos revisar aqui. Alup 11F. Duas a 24 e 80. Não temos negócio. Vamos bater ela. Executou. Duas a 24 e 80. Vamos aqui. Alupar. Duas a 24 e 80. 24 e 80. Data de hoje. Vamos salvar. E agora vamos lançar no... Meus dividendos. Alup 11. A Alupar. Então, nós compramos duas ações. A 24 e 80. Ok. Vamos dar um F5 para atualizar a participação dela aqui na carteira. A sua carteira está com 6.64. Alupar. Eu acho que não atualizou ainda aqui. Não entrou no banco de dados lá. Agora entrou. Alup 11 com 2.26. Vamos aqui nas operações. Fechou 2 a 24 e 80. E Duques e MRV. Tudo 100% aqui, gente. Ok. Essa foi a nossa compra de hoje. Se tiver interesse em acompanhar a nossa evolução patrimonial aqui nessa jornada pela independência financeira com ações e com fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever no canal e se puder curtir o vídeo vai me dar uma grande ajuda, ajudar a distribuir esse conteúdo aí para um número maior de pessoas. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.